Ser homenageado com uma estátua mostra o tamanho de uma idolatria. Ser tricampeão brasileiro já faziam e do Inter um grande clube, mas conquistar a América e o mundo pela primeira vez elevaram o clube de patamar. Fernandão foi o líder e um dos principais responsáveis por esses feitos. E toda essa importância fez com que Fernandão recebesse a homenagem. E o mais importante, ser sempre lembrado com carinho pelos torcedores. Fernandão foi campeão mundial, né? Tu olha para o Fernandão, tu vê taça, tu vê vitória, tu vê raça, tu vê o cara que representou o clube dentro e fora de campo. Então, o Fernandão merece tudo isso. A estátua de Fernandão fica na esplanada do estádio Beira Rio. Pesa 241 quilos e foi toda confeccionada em bronze. Tem 2,5 metros de altura, contando da base até o final da taça, erguida pelo ex-atacante, capitão colorado em 2006. E quem ainda não conhece pessoalmente a imponente estátua de Fernandão, vale a pena conhecer.